É fácil cair na armadilha de comparar a nossa vida com a de outras pessoas, especialmente na era das redes sociais. Quem nunca se pegou rolando pelo Instagram e pensando por que a minha vida não é assim? Mas aqui está a verdade. A comparação é um ladrão da alegria. No dia a dia das pessoas, na rotina cotidiana, a comparação é a maior causa de infelicidade. Buda tinha uma prática para combater a comparação. Eu sou Cíntia Brunelli e vou te explicar do que se trata essa prática. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. A prática ensinada por Buda é chamada de Mudita, que seria uma alegria empática ou alegria compartilhada. É conseguir se sentir alegre quando o outro está feliz. Quando você vê alguém celebrando uma conquista ou vivendo um bom momento, em vez de sentir inveja, pratique Mudita. Deseje ao outro ainda mais felicidade. Esse ato simples de bondade impede o crescimento de sentimentos negativos. E também ajuda a focar no que realmente importa, que é a sua própria jornada. Afinal, a felicidade que você sente pelos outros ecoa de volta para você. O espaço que você cria na mente para a positividade se torna um escudo contra a negatividade e o estresse. Então, da próxima vez que você se pegar em um ciclo de comparação, respire fundo e lembre-se de praticar Mudita. Deseje o melhor para os outros. E assim você também vai desejar o melhor para você. Essa é uma prática simples, mas é difícil de se acostumar, porque por muito tempo nós praticamos o sentimento de inveja. Essa é a natureza da mente. Quanto mais nós praticamos algo, mais fácil aquilo se torna. É por isso que nós somos tão bons em coisas negativas, como raiva, ciúmes e distração. Buda nos ensina a praticar Mudita, como uma atividade diária. Então, quando você vê alguém que é mais bem-sucedido, mais atraente ou mais inteligente, a primeira coisa a fazer é desejar o bem para essa pessoa. Deseje que ela seja ainda mais bem-sucedida e feliz. Você precisa desejar isso de todo o seu coração, com sinceridade. Quando você pratica isso, você se sente feliz. E não sente o desconforto da inveja. O fato é que a inveja nunca vai te levar para o sucesso. Ela só te mantém no mesmo lugar. Um dos melhores conselhos que eu posso te dar é o de evitar a inveja, porque ela nunca ajuda você a ser bem-sucedido. Quando você vê pessoas que são melhores que você em algum aspecto, você deve desejar que elas sejam ainda melhores e mais felizes. Você pode começar essa prática pelas pessoas mais próximas de você, sua família, seus vizinhos, seus colegas de aula ou do trabalho. Você vai perceber que você se sente muito melhor. Mesmo nos dias ruins, você pode se sentir feliz, porque você não está constantemente comparando a sua vida com a dos outros. Comparar a sua vida com a de outras pessoas só vai te fazer se sentir pior. Ter uma alegria compartilhada é o melhor remédio para a inveja em nossa mente. Isso vai fazer você encontrar mais paz consigo mesmo. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu desejo felicidade a todos que passarem por esse vídeo. Eu desejo felicidade a todos que passarem por esse vídeo. Quero aproveitar aqui também para agradecer a todos os alunos do treinamento, mestres do universo. Se você é aluno, escreve nos comentários. Eu sou aluno. E coloque o que você está achando sobre o treinamento. E se você ainda não é aluno, eu te convido a conhecer. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. O link está na descrição do vídeo. Aqui no canal eu também tenho dezenas de vídeos gratuitos sobre autodesenvolvimento. Eu recomendo que você faça maratona na playlist, na lista gratuita de vídeos que eu tenho aqui no canal e que eu vou deixar aqui disponibilizada, porque muita coisa vai fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação da playlist. Assista tudo. Até.